A gente sabe A gente se abriga por coisas pequenas E nem vale a pena a nossa atenção Os dedos não são iguais assim como as digitais Política e religião As cores do time, o nosso regime E o pavilhão que embala os carnavais Diferenças banais, crença e opinião Cada um tem um rosto, cada um tem um gosto E o seu jeito de ser Amor, respeite o meu e eu respeito o seu Ora vamos viver, E.M. Viagem pertinentes, mais unidos no amor Nossa paixão é tão bela, não vamos brigar com balelas Por balelas, por favor Por balelas, por favor A gente só briga por coisas pequenas Que nem vale a pena a nossa atenção Os dedos não são iguais assim como as digitais Política e religião As cores do time, o nosso regime E o pavilhão que embala os carnavais Diferenças banais, crença e opinião Cada um tem um rosto, cada um tem um gosto E o seu jeito de ser Amor, respeite o meu e eu respeito o seu Ora vamos viver, E.M. Viagem pertinentes, mais unidos no amor Nossa paixão é tão bela, não vamos brigar com balelas Mas por favor